E o Outro Olhar de hoje traz a história de uma mãe que criou um grupo para ajudar pais de homossexuais. O vídeo mostra o sentido da família nos momentos mais difíceis. A produção é do Centro de Informações das Nações Unidas no Brasil. Edith Modesto, São Paulo, Brasil. São sete filhos, seis homens e uma menina. Enquanto eu cresci, eu não aprendi absolutamente nada sobre o que é ser homossexual, o que é ser gay. Ele já estava com 19 anos e nunca tinha trazido uma namorada para apresentar, como os irmãos, né? E ele disse, mãe, eu não gosto de meninas. Foi esse dia que me chamou a atenção e foi uma paulada, né? Para falar a verdade. Porque eu não esperava, nunca imaginei que eu pudesse ter um filho gay. A partir da descoberta, né? De que meu filho é gay, o meu filho caçula, foi um processo que eu trilhei e que foi muito bom para mim, né? Me tornou uma pessoa melhor. Eu fundei um grupo de pais que não existia no Brasil. Um grupo de ajuda mútua. Meu marido escondeu toda a dificuldade dele. Meus filhos também. E eles falavam para mim, mãe, mas o que é isso? Ele está bem. Ser gay é normal. Eles falavam. É muito complicado a pessoa ser diferente. Principalmente se dentro de casa os pais têm dificuldade com isso também. E, de repente, você vê a mãe aceitando o filho como aceita os outros filhos, né? Ajudando o filho, sendo amiga do filho, como eu sou amiga do meu filho, né? Eu sou amiga de todos os meus filhos, graças a Deus, e também do meu filho gay. Juntos, vamos construir um mundo que é livre e igual. E aí E aí E aí Obrigado.